Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brush Ties E hoje, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês como eu coloquei dessa vez o Mr. P Através desse mapa aqui do Caça Estrelas Ataque Tempestivo Na classe 25, né rapaziada? E como eu sempre faço, né? Eu trago o vídeo, vou passar algumas dicas, tanto do modo como também do Brawler Tá galera? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal Caso você for por aqui, então sem mais enrolações, bora pro vídeo Então bora lá rapaziada, queria desde agradecer ao Netinho e ao Frijo, tá? Que ajudaram pra caramba aí, nesse mini push, digamos assim Ok rapaziada? E o Frijo tava com o Spike e o Netinho com o Sprout Mano, eu tava com cerca de 670 troféus, eu acho, quando a gente começou a jogar Daí, depois eu comecei a subir mesmo Eu tava inicialmente com a Star Power e Porta Giratória Que é aquela que faz os pinguins nascerem 3 segundos mais rápido É só matar o pinguim que ele já vai nascer de novo, galera, é muito rápido Porém, mano, essa segunda Star aí foi melhor, no caso, nessa ocasião, tá galera? Porque o alcance do Mr. P vai ficar bem maior mesmo Então ajuda pra caramba você alcançar seus adversários bem distantes Inclusive na próxima partida, eu vou mostrar pra vocês como eu vou alcançar uma Pipe, mano Bem distante mesmo, galera, não tava nem aparecendo direito na minha tela Mas eu ataquei mirando porque, vocês vão ver a situação, tá? Porque eu achei que dava pra alcançar e de fato alcançou E eu consegui um killzinho aí, algumas estrelas pra minha equipe, tá? Vocês podem ver aí que, mano, o Netinho jogou muito bem de Sprout, né? Na verdade, mano, eu não sei se o El Primo e a Embiid tava brigado da outra partida Que às vezes acontece, né? De tipo, você ter algum problema em alguma outra partida O cara jogou mal e depois os caras ficam brigando, né? Durante a partida toda, isso prejudica, mano Coitada da B aí, ó Jogando sozinha praticamente, o El Primo tentava avançar Mas quando deu esse tempo mais ou menos, mano Eu percebi que os caras estavam lá na frente, ó Então foi quando a gente começou a avançar Tava bem adiantado mesmo pra gente, ó Pode ver que a Embiid e o El Primo tão ali brigando direto, velho Tão num pé de guerra, mano Ó, o El Primo vem com tudo pra cima Mas o El Primo também aí é malucão, hein, mano Ó pra esse El Primo, velho Ó onde vai alcançar, tá vendo? O meu ataque, mano E daí a gente já tá com 7 stars, né? 7 estrelas, na verdade, né? 7 stars Olha, o El Primo tá ali batendo na Embiid E aí, meu batendo E aí, meu batendo no El Primo, velho São coisas que a gente só encontra no Brawlstein, né? Dois aliados Atirando Dois aliados batendo um no outro Ai, ai Não, galera Ai, ai Tá bom, galera Deixa pra lá Mas assim, a gente conseguiu a nossa primeira vitória, né? Então vamos falar De como jogar bem Na verdade, que eu nem entrei no assunto, né? Bora lá, rapaziada Pra próxima partida Bora lá, então, galera Falando sério Agora, tá? Falando sério agora Peraí, peraí Volta, volta Corta essa parte aí, tá? Agora sim, rapaziada Bora lá Falando sério, tá? A gente caiu aí Contra uma Piper, uma Bibi E um Edga, rapaziada Uma composição que poderia complicar pra gente, tá? A Bibi era meio alocona Vinha com tudo, tá? Mas assim, primeiramente O que eu gostaria de falar Primeiro eu vou falar uma coisa sobre o modo Um detalhe Na verdade, o caça de estrelas Não é um modo tão bom pra você fazer push Porque Independente de como você jogue E da vontade que você consiga adquirir Essa partida vai durar 12 minutos Então, querendo ou não Vai ser um modo que vai ser demorado Pra você conseguir fazer o push, tá? Mas, na verdade A gente tava jogando assim Bem numa boa mesmo, tá? E decidiu jogar No caça de estrelas, né? O netinho, se eu não me engano Ele indicou pra gente jogar No caça de estrelas Tinha mandado convite E a gente foi jogar Na verdade, inicialmente Não era nem com a intenção De fazer o push mesmo E nesse momento aí Os caras dão uma amassada, mano Mataram todo mundo, praticamente, né? Matou eu e o netinho E agora vai matar o Freejo, ó E os caras viraram Nesse momento, rapaziada Adquiriram a vantagem, né? Mas, enfim, rapaziada Tem esse detalhe aí Pro caça de estrelas, tá? Não aconselho tanto A você puxar Nesse modo, não, rapaziada Mas, enfim E daí vai muito de você, tá? E também Do seu gosto Com relação ao modo, ok? Deixa eu dar algumas dicas Pra vocês agora Com relação ao brawler, né? Específico O Mr. P, tá? O Mr. P, na verdade É um brawler Que, na minha opinião Ele tem duas Star Powers Muito boas, tá? Tanto a Star Que dá um alcance mais alto Pra ele, né? Mais longo, digamos assim Pra esse brawler E como também Porta giratória Que, mano Façam que nasça a pinguim A todo instante A partida Praticamente não fica Um segundo sequer Sem pinguim, tá? Rapaziada Todo momento Tem um pinguizinho nascendo Todo momento mesmo Então É muito chato Pra equipe adversária Tanto a primeira Como a segunda Star Ok? E daí você vai Optar, né? Vai depender aí Do seu entendimento Do seu gosto Também, rapaziada Mano, olha o final Dessa partida 10 segundos, mano 18 a 16 Se liga no final, viu? A gente bem pressionado, né? Mas acabou finalizando aí Pensei que era essa Mas teve uma partida Que no finalzinho A gente conseguiu a virada Mas enfim, rapaziada Questão de Star E até mesmo de acessório Mano, vai muito do seu gosto Eu utilizei as duas Star E os dois acessórios Nesse push, tá? Então Vai variar aí De acordo com a sua opção E também com o mapa, tá? Na minha opinião Nesse mapa O melhor foi A primeira Star A segunda Star Na verdade, né? Que é do alcance mais longo E também utilizei Os dois acessórios Não tem tanta diferença Assim não Vai mais pelo gosto De você, tá bom? Bora pra próxima partida Bora lá então, galera Pra finalizar aqui A última partida, tá? Bom Uma coisa a mais Que eu gostaria de falar pra você Quando você conseguir pegar A sua ult, tá? Você colocar ali A sua torretinha, né? O saber porteiro ali Onde vai nascer eles Aí foi no caso O acessório, tá? Não foi a minha ult Quando você conseguir Pegar a sua ult, mano Coloca no canto protegido Porque A sua torretinha Ela já foi Nerfada, né? Pela Supercell Porque O Mr. P era muito forte Eu considero um brawler forte, né? Ele é um brawler bom Mas A sua torreta Ela perdeu vida Já pra que Ela não fique tão apelona, né? Então Perdeu um pouquinho A saúde Tanto dos saberes porteiros Como também Dessa torretinha Mas, cara, se você colocar No canto protegido Ela vai ficar A partida toda ali Sem que ninguém Consiga derrubar Muito dificilmente Alguém vai ter que Ruxar assim Pra cima Do seu campo de defesa Né, galera? Então Mano, sempre que pegar Essa sua torretinha Coloca ela Escondida Atrás de uma parede Se não tiver Nenhum lançador Ou não tiver Nenhum squeak Na outra composição Tá, rapaziada? Coloca atrás De uma parede Encoxada Se tiver algum lançador Você tenta colocar O mais equado possível No mapa, tá? Por mais que leve Mais tempo Pra esse sabeporteiro Chegar ao seu adversário É melhor É mais seguro Porque assim Você vai garantir Que ele fique incomodando Tá? E uma estratégia Muito boa Pra você fazer Com o Mr. P Cada você Utilize aquele Primeiro acessório Que deixa o pinguinho Maior Ok? É você Esperar o pinguinho Avançar Quando ele avançar Em caso de necessidade Tá, rapaziada? Uma coisa que eu preciso Frizar aqui Quando sua equipe Viver vencendo Não vai ruxar Pra cima da outra equipe Se sua equipe Tá ganhando Recua, mano Deixa o adversário Avançar Ele que vai ter A obrigação De ganhar estrelas Ok, rapaziada? Mas enfim Nos casos Que você precisar avançar Espera o pinguinzinho Ir na frente Quando o adversário Der um dano No pinguinho Você utiliza o acessório Porque daí Vai restaurar A saúde completa Desse pinguim, tá? Então vai ficar Sendo necessário Que o adversário Dê mais um Ou dois itens Né? Mais dois ataques Pra poder derrubar Esse seu sabeporteiro Tá? Então isso vai atrapalhar Demais a equipe Adversária Ok, rapaziada? O Mr. P é um brawler Bem balanceado Né? E como eu tenho falado Pra vocês Classe 25 Hoje é algo Que não tá difícil É só você selecionar O brawler certo Né? Pro mapa E modo Correto Pra ele Um mapa Que seja viável Tá bom, galera? Então tenho certeza Que com essas dicas Com relação Tanto ao modo Como também Ao brawler Se você quiser colocar E tiver seus amigos Aí Pra poder jogar Você vai conseguir Colocar esse brawler Também Nessa classe 25 Tá bom, rapaziada? Então Esse foi o vídeo de hoje Mais uma vez Agradecendo Tanto ao netinho Como também ao freijo Né? Que são dois irmãos Aí Muita gente boa Hoje, tá? Rapaziada? Obrigado aí Pelo apoio Vocês dois, tá? E se você curteu esse vídeo Não esquece de deixar o seu like Também De se inscrever no canal Caso seja novo por aqui E eu fico grato Pelo seu apoio Obrigado por tudo E até o próximo vídeo Valeu Valeu Tchau 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 Tchau